O Ministério está desenvolvendo um novo sistema de inteligência artificial voltado a pregões eletrônicos. Qual é o objetivo? Dentro da plataforma Siasg Comprasnet, nós estamos implementando uma solução de inteligência artificial que vai funcionar como um assistente virtual ao pregoeiro durante o processo de licitação. Então, nós estamos pegando o banco de dados acumulado aí já de décadas de licitações processadas, para que em tempo real de uma nova licitação, algumas informações possam subsidiar a atuação do pregoeiro. Então, por exemplo, analisar o perfil dos fornecedores que estão participando daquela licitação, qual foi o comportamento deles em licitações anteriores, de quantas eles participaram, quantas eles ganharam, eles entraram com recursos, eles impugnaram. Uma vez que eles ganharam, assinaram o contrato, executaram o objeto, entregaram, também vê perfis de comportamento que eventualmente indiquem cartelização aí nas licitações. São os mesmos fornecedores que participam das licitações. Qual é o comportamento deles? Quais são os preços que eles praticam? Ao final, qual é a probabilidade dele dar um desconto? Então, a ideia é que a gente vá municiando o pregoeiro dessas informações, para que ele possa conduzir o processo de forma mais segura e, eventualmente, pedir mais informações e fazer as diligências. Isso, portanto, é um sistema que vai funcionar dentro do Comprasnet, ou seja, auxiliando pregões que são feitos pelo Comprasnet. Exatamente, pelo Comprasnet. E aí a gente quer, gradativamente, ir ampliando a integração com outras plataformas. Então, primeiro, dentro do governo federal, sistemas do TCU, da CGU, onde você tem registros de inedoneidade de empresas que possam ser cruzadas com os registros do Comprasnet. E, gradativamente, no âmbito da Rede Nacional de Compras Públicas, a gente ir cruzando informações também com outros sistemas que são usados, por exemplo, por estados e municípios. Como é que está o desenvolvimento dessa ferramenta e qual a perspectiva disso começar a funcionar? Nós temos uma equipe de dados hoje mergulhada nesse projeto. Existe um trabalho exaustivo de depuração dos dados para que eles possam ser utilizados em paralelo com a construção da inteligência que vai rodar em cima desses dados. Uma expectativa realista é que, no final desse ano, a gente já consiga disponibilizar uma primeira versão para os pregoeiros começarem a desfrutar dessa solução. E, é claro, no próximo ano ela vai sendo incrementada e robustecida. E aí